Olá, seja bem-vindo ao meu treinamento de HIIT BIKE. Meu nome é Fagner Pinto e eu vou te acompanhar numa jornada de 30 minutos, onde eu pretendo desafiar tua musculatura forte, veloz e potente. Transitando entre elas, o seu resultado de condicionamento físico aumenta e o seu gasto energético pós-treino também. Durante a jornada é importante que você se desafie, mas também respeite o seu limite. Nós já estamos no treinamento número 16 do HIIT BIKE. É, vocês pediram e eu estou acelerando o processo daqui até o verão, para que você tenha o melhor treino sempre atualizado aqui no canal. E falando nisso, se você ainda não é inscrito, se inscreve e se puder compartilhe para que o canal continue crescendo e eu entregue para você sempre o melhor material e te ajude a alcançar um nível de condicionamento que nem você acreditava conseguir sozinho. Vamos treinar? Vamos no centro do guidão, pedalando devagar. Respira bem grande pelo nariz e sente a resistência na coxa. Essa é a coisa mais importante que eu tenho batido na pétala desde o início. Mínimo de resistência. Cada treino novo eu digo a mesma coisa, musicão para começar, hein? Vamos lá, se você tiver alguma música legal também, pode deixar nos comentários que é muito bem-vindo. Vamos aumentando um pouquinho a velocidade. 3 sprints de 30 segundos para aquecer. Vai partir para o primeiro. Então, para acelerar, você precisa reduzir um pouco a sua resistência. Abre a mão e acelera. Ao acelerar, eu quero que você tenha cuidado na pressão que você faz no abdômen. Então, trava o umbigo para dentro e a costela para baixo. Na bicicleta, nós não respeitamos a comuna mesmo. Fazemos muito na cifose, que é arcar as costas de uma tartaruguinha, justamente para ativar mais o abdômen. E o efeito colateral é deixar ele mais fino, mais planificado. Bom, vamos lá. Chega. Reduz o ritmo. E novamente, coloca pressão na carga. Antes que você se pergunte quanta carga é o suficiente para você fazer força no pedal. E você vai ativar a fibra que a gente chama de fibra forte. Quando você acelera, não significa que você tenha que reduzir totalmente a carga. Mas é outro padrão muscular. Velocidade. Ao juntarmos as duas, velocidade e carga vira a propensa. Completamos as três fibras. E aí já temos o nosso treinamento eficiente. Segundo. Sempre respirando pelo nariz. Enchendo totalmente o pulmão. Ar para nós. Noeda de troca para queimar gordura. Segundo sprint. Total de três. Reduz. Abre. 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 Galera que já está fazendo aí desde o primeiro treino. Fala para nos comentários como é que está a evolução. Se você sente que está mais condicionado. Se em um longo treinamento você já sentiu a resposta da musculação. Ou quando você for praticar algum tipo de esporte. Se você sente que está mais condicionado. Deixa nos comentários. Eu gosto de saber. Recupera. Bota a pressão de novo. Transitando entre as fibras musculares. O seu corpo não se adapta. E isso aumenta o teu gasto energético. Então eu vejo muita gente na academia mantendo o mesmo tipo de treino. A mesma velocidade. O que nós fazemos aqui no HIIT BIKE é intervalar os estímulos. Por característica nós chamamos isso de FAR PLAC. Jogo de frequências cardíacas ou velocidade. Só que aí eu adiciono o carácter do HIIT. Que é a tua percepção de cansaço. Então nós vamos ter três blocos intensos. Dois blocos médios. Esse aquecimento. E um desafio no final. Sempre que precisar tu recupera. Mas é importante que você se desafie. Só que tu entenda. Que você ficou pensado. Desse jeito ele se adapta. Te deixando mais forte. Terceiro e último sprint. Reduz. E acelera. Já aquecemos? Eu já sinto um pouquinho mais de calor por aqui. Quando eu trocar a música. Nós vamos aumentar a carga. E subir pela primeira vez. Ótimo. Recuha o ritmo. Adicione a resistência. Sentiu a carga? Tu vai lá pra cima. Nesse trecho nós vamos adicionar a potência. Então vai ser o pesado atrás. Justamente pra pegar mais o glúteo. O ataque de potência nós vamos pra cima do guidom. Pra usar a parte forte da perna. E aí depois nós sentamos pro sprint. Três séries. Três subidas. Três ataques. E três sprints. A música diz. I can quit. Sabe o que que significa? Eu não consigo desistir. Alguém aí tá assim? Não consegue desistir? Não consegue parar? Consegue aumentar a carga ou não? Não é uma obrigação. E pra galera que tá começando e tá tudo bem. A gente tem que ficar sentado. Desde que você respeite a velocidade. E a intensidade. Sentado em pé é o mesmo treino. Em cima do guidão. Potência. Bora. Acelera. Sai do ritmo. E explode a musculatura. Prepara pra entrar no sprint de 45 segundos. Senta. Reduz. A vontade de treinar, né? Eu sei. Lembra que eu te falei do abdômen? Comigo pra dentro. Estela pra baixo. 30 segundos. Quando eu gritar 15, vai pegar aqui na meia lua, vai fechar o teu cotovelo e vai cortar o vento. E se tiver vento, vai dar um grauzinho na carga. Vamos tentar? 15. Fica mais baixo, ó. Tá querendo cortar o vento. Aí tem que passar por você. Série 1. Total de 3. Recua o ritmo. Troca pro pesado agora. Sentiu a carga? Lá atrás. Lado a lado. E enche mais de ar. Lembrando que essa música, se eu pintar por couro o nosso treino, o aquecimento foi verde. Aqui já é amarelo. Já começa a ficar ofegante. Deixa a zona vermelha pra próxima. Se você sentir que tá na zona vermelha já, você pode sentar. E até mesmo na hora do sprint dar uma aliviada. Se você estiver bem, siga-me os bons. Mesmo roteiro. Vai atacar. E vai entrar no sprint na sequência. You can quit. I can quit. Bora. Mais alto na bicicleta. Nada de apoiar o cotovelo. Esse tipo tá tipo empurrando um trenó. Indo pra cima do ataque. Senta. Reduz. Não precisa falar nada, né? Aqui já tá saindo, ó. Eu vou aumentar em 30. Enche de ar, cara. Não deixa faltar agora. No 15. Nós vamos desafiar. Alguém vem comigo ou não? Preparou? Apontou? 15. Yeah. Calor e calorias. Não importa onde você tá. Qual é o teu giro. Com quanta carga você pôs. Se tu ficar cansado e gerar calor, você tá no meu treino. Acabou? Acabou? Não. Eu falei 3, não falei? Aí assim, ó. Nós vamos subir. Atacar. E aí na hora do sprint, se você precisar de ar e água, você vai usar esse tempo pra tomar ar e água. Na montanha, tem que chegar bem. E não precisar, me acompanha. Eu quero novamente enxergar essa baita aqui. Tem uma menina nos comentários que disse que esse suor é verdade. Hoje tá aqui, ó. Tá zerado. Não tem garrafinha d'água. Eu vou te falar, cara. Sai quase um quilo, um quilo e meio de água. Se é perder peso que você quer, gordura, vem comigo. Pega na minha mão. Tem que ser intenso. Senta. Reduz. Se precisar, tu para pra água. A gente vai trocar pra montanha na sequência. Tá pesado o trecho, hein? Bora aumentar ou não? Trinta. Já tá encharcando a vibe aqui. Se tem uma parte boa do treino, é essa. Saber que tá no caminho certo. Quinze. Eu já te dei o intervalo, certo? Agora tu vai reduzir o ritmo, aumentar a carga e o padrão forte. Acha a primeira velocidade. Um, dois. Um, dois. Agora carrega de carga. Não muito ainda, mas sente que tá fazendo força no pedal. É muito simples pedalar, cara. Não tem impacto. Qualquer nível de condicionamento físico consegue extrair um bom treino. O que tu precisa é entender o padrão. Agora, fazendo força no pedal e pedalando devagar. Sente a música. Não atenda mais o telefone. Chega de se culpar. Valeu pra você ou não? Três passos. Não atende o telefone. Muda o rumo e vai pra uma nova jornada. Ó. Abra a mão. Aumenta a velocidade. Vai, 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 vai. Lá em cima. Trinta segundos pesado. Se puder, aumenta. Subiu. Go. Quando eu falar quinze. Se você estiver bem, vai pra cima do guidão e acelera. Nós vamos subir três vezes. Let's go. Quinze. Não haverá intervalo. Precisa acumular a intensidade em três subidas. Você pode reduzir, mas não saia do forno. Ó, senta. Eu optei por não mexer na carga. Então aquele upgrade que a gente deu na velocidade, ele reage aqui, ó. E é essa insistência que vai ensinando o meu corpo o que fazer. Então essa falta de ar, esse calor, vai causar uma adaptação no meu corpo. E no seu também. Se preciso, tu reduz. Se puder, tu aumenta. O ritmo é tua referência. Não seja amigo também. Recua. Série dois. Bora. Mira o teu resultado. A altura da tua temperatura é a velocidade do resultado. Mais calor. Quinze segundos. Bora. A gente vai sentar e vai fazer um ataque de 30. E aí fechou. Tenta resistir com a mesma resistência. Senta. Mais baixo. Próximo da coxa. É ali que tá mais forte. Próximo trecho. Eu vou te dar três minutos pra recuperar. Não sai desse sentimento. Não sai desse calor que eu te coloquei. Duas opções. Pedalar no ritmo. Ou pedalar além. Eu vou ao infinito e ir além. Como Buzz Lightyear. Trinta segundos. Bora. Bora. Ah. Fica mais próximo do guidom. Pra engajar a parte forte da coxa. Quinze segundos. Eu aumentei. Vem comigo. Onze. Nove. Sete. Cinco. Três. Um. Você pode parar. Ou você pode continuar. Você falou que era intervalo. Senta e respira. Se você estiver bem. Me segue. Três subidas. Três sprints. Lembrando que essa é a parte fácil. A próxima música. Tem que ser difícil. Se você precisar. Pare e respira. Beleza? Senta. Reduz. E acelera. Só tem musicão no treino hoje, hein? Ó. Dá pra ser assim, ó. Tá? Que tal? Esse é o meu limite, tá? Vou ver com isso aqui, ó. Não é real. Com o Carg treinando, cara. Não rola. Ai, mas eu vi. Esquece. Série dois. Recuo o ritmo. Aumenta. E ar. Enche de ar. Se precisar, toma tua água. Fica sentado. A próxima, o bicho vai pegar. Vai mesmo. Reparei a dedo essa. Zona amarela de intensidade. Pode olhar no gráfico aqui embaixo. Sentou? Reduziu? Bora. Faz o oxigênio rodar pelo teu corpo. Explora áreas do comum que eu não tava escurando ainda. Essa música diz I am a be the one. E você é o primeiro. Vem junto comigo. Mais uma subida. Mais um sprint. E aí o pau pega. Recua. Aumenta. Aumenta. Se você consegue falar uma frase longa, uma palavra longa, você já tá pronto pra criar na próxima. Se você não consegue, tá muito ofegante, pare de tomar água nos últimos 35 minutos de 30. É melhor pra você ter na pesada próxima. Beleza? Sempre. Reduz. Última chance pra água. Bom, recuperou, recuperou. Não, recuperou só no trecho seguinte. Chegou a música dos ataques. Então assim, ó. A gente vai achar uma cadência. Vai fazer quatro tiros de quatro segundos. Acha a carga. Já espera lá em cima. Acelera quatro. Tudo que pode. Recupera um pouquinho. Não para. São três notas. O primeiro tem quatro ultrapassagens. Prepara tudo que você tem. Explode. Foi! Não para. Só diminui. Se quiser, aumenta a carga. Tira o dois. Foi, foi, foi. Diminui o ritmo. Prepara o terceiro. Explode. Vai! Eee! Só mais uma. Let's go! Vamos! Beleza! Agora para e recupera. É assim mesmo. O trabalho de potência é armazenar e escondir igual um foguete. Quatro tiros agora e mais um tiro grande de 15. Lembra? Você tem que sentir que a força da perna se esvai. Você vai perdendo a capacidade a cada tiro. Você pode usar a carga aumentando. Tira um. Foi! Eee! Eu vou aumentar. Pode olhar minha frequência cardíaca como ela vai junto de treino. Tira o dois. Foi! Eee! Prepara o terceiro. Quatro. Três. Dois. Foi! Vai na safadu. Mais uma. Let's go! Prepara 15 segundos agora. Ah, moleque! Vai! Ah! Treze. Onze. Nove. Sete. Cinco. Três. Um. Um. É incrível esse sentimento. Mas, como eu fiz o meu pedalo pra viver mais e melhor? Pra quem me acompanha no Instagram, viu que a minha frequência de repouso média de um dia, ontem, foi 39 batimentos. Eu fiz a conta. Meu coração bate menos 44 mil vezes no dia. Eu sou uma pessoa média. Que tá na média. Eu não quero a média. No time for average. Quatro tiros. Intervalo. Bora! Eee! Vamos tentar mais uma carga. Aumenta. Dois. Eee! Terceira. Ua! Bora! Até quebrar. Ah! Mais uma. Mais uma. Valendo! Foi, foi, foi! Ah! Ok. Duas opções. Parar. Respirar. Vai fazer o próximo trecho mais pesado. Vou me seguir. Como a música diz, tenha fé em mim. Tá pesado aí ou não? Aqui tá. Quem prefira não descansar, embala e sobe. Bora! Três subidas. Três sprints. Bora um giro ou não? Vai! Prepara o sprint. Trinta segundos. Trinta segundos. Senta. Reduz. Completa de ar. É mais importante ar. Do que treino agora. Obviamente. A galera que anda treinando junto aí. Vamos embora. Vamos ver até onde vai a toca do coelho. Série 2. Total de 3. Recua. Tá sentindo esse calor gostoso? Eu imagino que tudo que tem de ruim dentro de mim, ó. Vai embora. Cada ar que eu respiro. É uma nova oportunidade. A cada dia. A cada treino. E é assim que eu domino a minha mente. Bora! Senta! Para se precisar. Eu curto as músicas. Eu curto o treino. E eu curto a sua resposta. Então comenta, cara. Compartilha. Curte. O treino é feito com o maior carinho para você. Mais uma subida. Mais um sprint. E aí a gente fechou esse treino de recuperação. Se estiver cansado, fica. Se estiver bem. Sabe o que é que eu queria? Coloca aí a média de calorias. Se você tem usado. Frequencímetro. Algum tipo de relógio desse. Quantas calorias você tem atingido no meu treino? Coloca lá embaixo. Para eu saber como é que você está indo aí. Se você não me segue no Instagram. Arroba Fagme Trainer. Marca lá, cara. Vamos ajudar o canal a crescer. Quanto mais gente treinando junto, melhor. Última chance para a água. Senta. Reduz. Foca no abdômen. Não deixe o quadril mexer. Trocando a música. Nós vamos entrar numa montanha. Novamente. Característica de carga. Força. Pedalando devagar e pesado. 4, 3, 2, refiro o ritmo. Curto de êxito. Split to you. Acho o ritmo pesado. Pesado. Para quem já faz os meus treinos sabe. A força aumenta o calor. A potência arde a coxa. E a velocidade suga ao ar. Por isso, 3 fibras. Por isso, 3 estímulos bem diferentes para pedalar. 2 blocos de treino. 1 minuto cada. Sobe 15, senta 15 e sobe 30. Lá em cima. Foi? 15. Joga o corpo de lado a lado. Fica lá atrás. Se puder, aumenta a carga. Quando sentar, são somente 15 segundos. Fica com a resistência. Bora. Mais baixo. Mais força. Vamos subir 30. Depois senta. Repete a série e fechou a montanha. Go. Quando eu gritar 15, se você quiser, você acelera. Não haverá intervalo. Se eu estiver muito cansado, fica por aí. Se estiver bem, bora. 15. Acumulando agora a maior frequência cardíaca. Ou a maior sensação de cansaço. Senta. E lembra que isso é percepção. Você pode reduzir. Você pode aumentar. Não deixe o teu corpo interpretar que você saiu do esforço. Porque é isso que ele reconhece. Muita gente me pergunta. Tem diferença de subir e sentar? Mecanicamente tem, mas... Para queimar gordura. Melhorar o condicionamento físico. O seu corpo nem sabe o que está em uma bicicleta. O que ele está sentindo é esse calor. O que eu acredito é... Na bicicleta tem a carga. Não tem um impacto. Você aciona a velocidade. E é mais fácil de administrar a intensidade. Um minuto. Para atingir a maior percepção de cansaço. 15, 15, 30. Tchau. Cansado agora. Quanto mais cansado tu consegue. Tem que ser o pior minuto do dia. Eu vou aumentar. Banco. Quando subir. 30 segundos. Eu vou botar a carga no 30. E vou atacar no 15. Vamos tentar juntos ou não? Make noise. Yeah. Bora fazer um ataque competente. E quebrar tudo. Enche de ar. Mira o alvo. Go. 15. 13. 11. 9. 7. 5. 3. 5. Bom. Vamos fechar com os tiros. 3 blocos de treino. 12 tiros no total. 4, 4, 4. Naquele formato. Ataca tudo o que pode. 4 segundos. Não para. Só reduz o ritmo. São 12. Traça a tua melhor estratégia. Você tem que quebrar em 12. Embala devagar. Eu nem vou mexer na carga da montanha. Eu nem vou mexer na carga da montanha. Aqui já está uma bagunça. Depois eu vou filmar. Vou colocar no meu Instagram para ver que isso aqui é tudo real. Preparou. 4 segundos. Pegou forte. Para cima do bidon. Tiro um. Foi. Diminui. Tiro dois. É o ato de tentar quebrar a inércia que conta. 3. Só mais um. Foi. Ok, parou. Deixa acumular. Tantou oito. Quem chegou até esse momento, cansado, coloca fogo nos comentários. Tiro um. Vai. Tiro dois. Prepara o terceiro. Foi. Só mais um. Valendo. Cara, eu tenho mais quatro. Eu vou tentar colocar uma carga a mais para cada trecho. Bora ou não? Embala. Primeira. Vai. Segunda. Foi. Ei. Três. Gol. Uma. Valendo. Caraca. Let me see your fucking hands. Solta o braço aí, baby. Vai. Um minutinho. Um minutinho bem respirando. Missão cumprida, hein? Missão cumprida, hein? Bom. Convidar quem não é inscrito, se inscreve, faz uma mega diferença. Curte o vídeo. Quando você for repetir o treino, um dia, se quiser curtir de novo, compartilha com o seu amigo. Isso me ajuda lá no algoritmo a entregar para mais gente o nosso treino. Isso me motiva bastante a continuar conduzindo para você. Eu tive que tomar a decisão de ou colocar músicas legais ou músicas sem direitos autorais. Quando eu coloco músicas legais como eu coloquei, eu não consigo monetizar. Ou seja, tudo bem não me paga. Então eu prefiro fazer desse jeito legal, para que você curta. Para que a música fique legal, encaixada no treino. Assim que você ver eu rolar, eu edito as músicas, troco elas, penso no trecho. Se você me ajudar, compartilhando, marcando. Cara, isso é bom demais. Eu estou bem realizado. Troca de lado. Então, por favor. Curte, compartilha. Eu sei que é chato, eu sei que é sempre a primeira vez abençoada, mas faz bastante diferença. Beleza? Puxando os pés. Se você quiser um pouco a mais, você tem lá a minha plataforma. www.fagnertrainers.com Lá eu tenho um treinamento de 30 dias, um desafio de 30 dias. Você pode se desafiar num passo a passo. Eu te entrego um PDF, um e-book. Tem todo o plano nutricional, tem todo o passo a passo para você embalar em 30 dias. Super baratinho, menos que comprar duas pizzas num mês. E você tem o acesso vitalício lá na Hotmart. Se quiser também algum tipo de assessoria, seja para planificar o seu treino, na musculação, na academia, até mesmo equilibrar a sua jornada de bike ou outros treinamentos, eu também faço esse assessoramento. É só entrar em contato comigo ou pelo site, porque pelo site você consegue abrir um chat. Eu consigo conversar e eu mesmo respondo, é tudo manual, é tudo o Fagner que faz. Então daqui até o verão, se você tiver esses ajustes, cara, é muito barato, é baratíssimo. Pelo menos que comprar uma pizza por mês para te dar uma assessoria de planificar o treino e te entregar. E aí você consegue planificar tua zona cardíaca, tuas metas, até mesmo se possível mudar o que está sentindo aqui. Você pode te dizer que está acontecendo algum tipo de reforço, treino de abdominal. Então, fica a teu critério, se mande mais. Vamos continuar aqui no canal, onde eu já te entrego bastante coisa. Treinamento de bike, treinamento de HIIT, treinamento de bora. Estou realmente focando no YouTube agora. Se você puder pelo menos curtir, compartilhar e comentar, vai me ajudar demais. Legal? Esse foi o treino número 16. Já tem outros 15 prontos aí na área, é só tu experimentar. Eu gostaria sempre que você comentasse, compartilhasse para saber como é que está a tua produção e tu achando. Se tu tiver alguma música legal para passar no treinamento, você, cara, essa música tem cara de montanha, de ultrapassagem, me manda. Eu gosto de treinar ouvindo e depois eu vou lá e eu edito o site para colocar aqui no teu treino. Tá legal? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pela confiança de treinar o HIIT Bora. Espero que você tenha curtido e nos vemos no próximo treinamento. Tchau!